Por que Blumenau está sem combustível se está liberada a base lá de Itajaí? Porque Blumenau vai pegar gasolina e álcool, gasolina aliás, em Itajaí. É que os petroleiros pararam. Mas os petroleiros não pararam é quando foi denunciada aquela roubalheira na Petro Mans. Eles ficaram com braços cruzados, trabalhando tranquilamente, enquanto os ladrões do petrolão metiam a mão no dinheiro da Petrobras. Não se viu nenhuma movimentação de petroleiro, tanto de plataforma, quanto de base, quanto do escritório central da Petrobras. E a rapaziada metendo a mão. Ninguém sabia de nada, ninguém falava nada. Olha, o sistema de segurança então está funcionando. Está funcionando porque a gente tem visto na movimentação das nossas emissoras, a PM, o Exército, a Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, todo mundo trabalhando e as guardas municipais também. Está funcionando tranquilamente. O Exército tem dado a garantia de manter a democracia. Manter a democracia. Quem escolheu o sistema de democracia, fomos nós através de um plebiscito. Então, para manter a democracia, gente, o remédio é mais democracia. É mais democracia. É debater. E é isso que está acontecendo. E o que muitos não querem. Que muitos não querem. Que só pedindo intervenção do Exército, das Forças Armadas. Isso não vai levar a nada. Vai levar ao caos. Democracia, o melhor remédio é mais democracia. Olha, ontem recebi cenas do águia, do águia não, do pelicano de Chapecó, do pelicano fronteira da polícia civil, buscando medicamentos nas distribuidoras e trazendo para Chapecó. Eu vi também o de Criciúma trazendo para a região sul e para todo o Estado. Então, o sistema de segurança está funcionando. Ainda bem.